Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Bom dia sejam bem vindos ao canal dos GAMES FIXES Vamos fazer aqui o chamado unboxing De uma coisa simples para jogar um vídeo rápido Vai ser o unboxing do nosso mousepad Isto é um antigo mousepad Vamos ver Vou ver um antigo mousepad É pequenininho, vamos ver o que é que sai daqui Daqui de usar a knife Ou não vai ser preciso Vamos buscar Vamos buscar coisinhas Vamos ver o que sai daqui Vamos ver o que sai daqui Bem Espero que tenham gostado Um vídeo muito rápido Já sabem bons jogos E por assim Vamos ver o que sai daqui Tchau 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 Tchau